de primeira. Então, Bebe, tá aparecendo aí, ó, o Felipe fez essa matéria porque o Felipe teve um contato pessoal muito importante com o Alípio. O Alípio, na verdade, é fundador do PT. Recebi a notícia nesse final de semana que o Alípio foi um, se não foi o, foi um dos idealizadores do maior símbolo do PT, que é a estrela, Bebe. Aquela estrela vermelha com fundo branco ou a estrela branca com fundo vermelho. Então, é uma perda irreparável, né, pra poesia do Brasil, porque era um grande poeta, jornalista, era o editor durante muito tempo da Brasil de fato, que é o site de comunicação ligado ao Movimento Sem Terra, o MST, e o Alípio nos deixou o ano passado nessa tragédia da Covid, né. E o Felipe conheceu o Alípio aqui em Ribeirão Preto, numa palestra que o Alípio foi dar, o Felipe falou assim, ó, o Alípio vem aqui, eu vou lá e vou tentar conhecê-lo. Conheceu, virou amigo, fez parte do grupo chamado Poetas Vermelhos e prestou essa homenagem mais do que importante a esse jornalista fundamental da luta política brasileira, principalmente no processo de redeocratização, né, Bebe? É isso aí, o Felipe é o nosso, é o calçadista, né, lembrando que o Felipe aqui, ele não fica aqui com a gente, mas ele é o calçadista que tá sempre ali escrevendo algumas matérias, tá sempre aqui conosco, né, nos bastidores. E é o poeta do grupo, né, o Ricardo, ele é o pessoal mais ligado às artes aqui, e ele sempre esteve muito ligado, né, à pessoa do Alípio Freire, desde que a gente fundou o blog, né, eu lembro de, há muitos anos, ele trocar algumas mensagens e sempre uma presença muito forte, inclusive no próprio blog, se a gente procurar no histórico do blog, a gente vai encontrar diversas referências à figura do Alípio Freire. Então, eu acho que um ano, né, do seu falecimento, fica aí a nossa homenagem do blog, mais uma vez, assim, a presença dele, a importância, né, da presença dessa pessoa para o blog aqui em Ribeirão Preta, né, muito bom. Mandando aqui um abraço já para o Vitor 1, que acabou de chegar, o Elson, grande Elson, aqui do Planalto Verde 1, tá sendo nosso companheiro, nós temos vários companheiros, né, companheiros que, assim como eu, você e o Felipe, atuamos construindo blog aqui no dia a dia, mas existem companheiros que nos ajudam a fazer isso, trazendo matérias, dando apoio, divulgando o nosso trabalho, e um deles, além de outros e outras tantos, é o Elson, que nós conhecemos há pouco tempo, já fizemos algumas matérias importantes aqui na Zona Oeste, e vamos continuar fazendo. Então, o Elson está aqui, dando boa noite para a gente, está no YouTube, está no Facebook, dando um abraço para você também, Ailson, falando prazer em te conhecer. É, isso aí, abraço, vamos seguindo a luta. Fica esse registro, então, do Alípio, que sempre que for necessário, a gente vai lembrar a sua memória. Alípio, pouco tempo antes de falecer, por conta da pandemia, estava muito preocupado com a situação do país e com o desenrolar desse ano de 2022. que, se estivesse entre nós fisicamente, certamente estaria na linha de frente aí, na luta pela derrota desse governo terrível que nós estamos, que, inclusive, foi responsável por muitas e muitas milhares de mortes na pandemia. E também... 642 mil está, né? Hoje, hoje... Não podemos esquecer a negação da vacina e tudo, tudo de horrível que aconteceu ao longo da pandemia, e que vai ser muito bem lembrado no processo eleitoral. O Alípio seria linha de frente. Continuando aqui nas nossas... Continuando aqui, Bebo, nas nossas... Deixa eu só fechar aqui. Deixa eu ver se eu consigo fechar. Parei. Vou compartilhar agora o nosso... O canal do YouTube, que eu deixei aberto aqui, que é o meu particular. Porque eu quero fazer uma homenagem. Eu vou até colocar na tela grande aqui, eu vou ver se ficou legal. Aqui, ó. Quero fazer uma homenagem também a outro companheiro muito importante na luta pela democracia, na luta pelo direito dos trabalhadores, e que fez a sua militância aqui em Ribeirão Preto. E quero agradecer essas imagens, esse desenho e a edição das imagens, né? Que a gente editou o vídeo todo, que me mandou. Quem me mandou foi o Elson, que trabalhou com o Tremura, assim como outros companheiros e companheiras, na última tarefa militante que ele desenvolveu, que foi a sua campanha para vereador em 2020. Tremura que também, assim como a Alípio, nos deixou há um ano atrás. E hoje, exatamente hoje, no dia 25 de abril, é o aniversário de nascimento do Tremura. Então, faremos essa homenagem póstuma a esse grande companheiro de luta, linha de frente na luta política em Ribeirão Preto, que eu conheci há mais de 20 anos atrás, trabalhando na prefeitura de Ribeirão, no governo do PT, do Magione. Construímos juntos um programa de distribuição de renda e frente de trabalho. Então, o Tremura é um cara que eu conheço há muito tempo, e essa justa homenagem. Ô, baby, vou só colocar o videozinho rápido dele, vamos ver se o som tá legal. Deixa eu ver se tá legal aqui. Vou soltar, tá, baby? Com os 15 anos, eu deixo a Vila Tibete e mudo para um conjunto atracional no seu arbovista, complexo do arbovista. Lá, minha vida se transforma. Como todo garoto de família pobre, a minha juventude, eu tenho que trabalhar. Deixo os estudos e vou trabalhar de açougueiro, aprendiz de açougueiro, e lá desenvolvo o fio profissional nessa profissão. Depois disso, eu presto um concurso no Daerte, onde trabalho de leiturista, aqui na Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Depois, eu tenho a oportunidade de prestar um concurso nos Correios. Quando chego nos Correios, aí a minha vida começa a mudar. Já nos anos 80, eu me aproximo do Partido dos Trabalhadores. Me filiam e ali travo uma militância de organização da classe trabalhadora. E lá permaneço até hoje, tendo sido presidente na última gestão, me desligando do mandato ao seu término em dezembro de 2019. Eu tenho nos meus filhos a minha maior riqueza. Eu e Paula, a minha companheira, quando organizamos a nossa família, eu vim com dois filhos, o Davi e o Douglas, e a Paula veio com uma filha, a Lahane. Juntos, nós tivemos o Gabriel, e depois recebemos um dos maiores presentes do mundo, que a gente recebeu, que foi a Maria. É isso, baby. É isso. Eu acho que uma justa homenagem ao Tremura. Deixa eu colocar a imagem dele de volta aqui. Vou colocar aquele desenhinho, que é o desenho clássico. Deixa eu só parar aqui. Aí, parei. E é importante fazer essa homenagem. No dia do aniversário, tanto o Elson quanto o próprio Facebook me alertaram do aniversário do Tremura. Então, deixo aqui, não só a homenagem ao Fernando, mas também o meu abraço à Paula, aos filhos e filhas do Fernando Tremura, o Davi e o Gabriel, que eu conheço pessoalmente, a Nath, que é a esposa do Davi, e deixar aqui sempre a nossa homenagem, né, baby? Nunca é demais a gente prestar homenagem aos nossos companheiros que tanto fizeram ao nosso lado. É isso aí. Eu acho que fica aqui o abraço do blog, o calçadão, a esses companheiros aí de luta. E, assim, assistindo ao vídeo, vendo ele contando um pouco da história biográfica dele, ele resumiu muito, né? Acho que foi bastante sintético para caber no vídeo aí, porque são muitos anos de luta na esquerda aqui de Ribeirão Preto. Assim, acho que, imagino eu, né, que poderia caber aí em muito mais coisas, porque eu não sou daqui, né, desde que eu me encontro aqui em Ribeirão Preto, eu me lembro de ver a figura do Temura na linha de frente, né, em diversas ocasiões aí, nos sindicatos, na USP, em outros eventos, enfim. Então, assim, acho que fica aí a nossa homenagem do blog, o calçadão, um grande abraço também para toda a família e amigos aí. E você vê, né, que ele falou nesse pequeno vídeo que ele foi açougueiro, trabalhou no Daerp, trabalhou nos Correios, tinha uma ligação muito importante com os Correios. Depois, quando eu o conheci, ele já era funcionário da USP, também concursado, e estava estudando para prestar o concurso da OAB. Isso era aí dos de 2003 para 2004, tanto ele quanto a Paula. Então, ele consegue passar no exame da OAB, se torna advogado, vai trabalhar no escritório do Dr. Sobral, outro personagem importante da história do PT de Ribeirão, e daí se torna um advogado popular. Nos últimos tempos, nos últimos anos, quase 20 anos aí, 18, 17 anos, ele trabalhou como advogado popular. Ou seja, conseguiu se transformar em advogado e não deixou de olhar para a sua origem, sempre voltando o seu trabalho para a luta em defesa dos trabalhadores, atuando muito no movimento de moradia. É, eu acho que lembrar também essa luta em relação aos sindicatos. Para mim, a figura dele em relação aos sindicatos é muito marcante. Eu acho que, principalmente, nos dias de hoje, que os sindicatos estão tão fragilizados após a reforma trabalhista e após as mudanças em relação à contribuição sindical, os sindicatos ficaram bastante fragilizados. Eu acho que... E eles têm uma importância tão grande na defesa dos direitos dos trabalhadores. E aí, me vem, assim, toda vez me vem essa imagem dele também como a luta sindical, a importância da luta sindical. Então, fica aí. Nossa, com a minha importância. Chegou aqui na nossa live o Emerson Estorado dando boa noite. O Emerson também conheceu o Tremura lá, quando eu, até antes de mim, quando a gente fazia esse trabalho ali na prefeitura do Gilberto Magione, lá nos começos dos idos dos anos 2000, fazendo o programa Ribeirão, trabalhando na frente. Quando o Fernando deixou, foi ser vereador, ele antes tinha sido também uma outra tarefa importante, que foi presidente do PT, com o qual eu tive o prazer de dividir, porque na sua gestão como presidente, eu era o vice-presidente do partido aqui, Ribeirão Preto. Então, sempre aí atuando próximo do Fernando e podendo contribuir de alguma forma aí na militância, assim como todos nós fazemos. Fica o nosso abraço, então, Alípio. Fica o nosso abraço e a nossa homenagem ao Fernando Tremura. Bele, que vou tirar daqui para a gente...